Pra exposição, cansoneta cantada pelo baiano de guerra, pra Savael, São Rio de Janeiro. Música Viviana Almeia, safou uma festa, pra ter uma ideia, batear na testa, pois queria dinheiro pra ir à função, que Paris inteiro faz com a exposição. Por fim lembrei-me um belo dia, de jogar na loteria, e logo então fiz de antemão esta canção pra exposição. Olé, olé, olá, olá, coisa melhor, não há, não há, a exposição que bela está. Olá, olá, olé, olé, ai, ai, que boa que ela é, olá, rilolé. Eu lá fui jogar, sempre cabe tudo, consegui ganhar o prêmio, saludo, convóio tomei, logo pra Paris. E mal lá cheguei, assim mesmo eu fiz. Ah, 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 oh, 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 oh No meio da rua parvalhado, olhar pra tudo e mais bacana Meu coração cantei então a tal canção da exposição Olé, olé, olá, olá Coisa melhor não há, não há, a exposição que bela está Olé, olá, olé, olé Ai, ai, que boa aquela é, olari, olé Comecei andando pela rua fora Mas em final quando veio de uma senhora E o vestido erguia, tanto, tanto, tanto E eu nunca via, berrei com o espalho Ah, 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 ah Oh, 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 oh Que pressa tem minha menina Que é tão grossa, que é tão fila E sem intenção, a instituição A perfeição da exposição Olé, olé, olá, olá Coisa melhor não há, não há, a exposição que bela está Olá, olá, olé, olé Ai, ai, que boa aquela é, olari, olé Quero ir, me disse Mudar de partela E que se a seguisse Para a casa dela Lá se foi despido Diante de mim Mil coisas sem dito Eu só disse assim Ah, 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 ah Oh, 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 oh Tá fila isso por quem é Pois que nem mesmo, santo, né Presidência não A perfeição, a tentação da exposição Olé, olé Olá, olá Coisa melhor não há, não há A exposição que bela está Olá, olá Olé, olé Ai, ai, que boa aquela é, olari, olé